Fala galera, sim, mais um vídeo de The Lost Landscapes essa semana. Galera, o Enzo Teixeira é um dos inscritos do meu canal, ele tá sempre comentando sobre as coisas do The Lost Landscapes e ele tinha me falado que o Penchazol, ele lançou no pano do Perene, mas a combinação dele estava secreta, mano. A combinação dele é totalmente secreta. Mas aí, os youtubers descobriram aí e ele me avisou nos comentários que a combinação era Picuinha e Banorio. Valeu aí, Enzo Teixeira, sempre ajudando nos vídeos de The Lost Landscapes. Então, bora... Ih, putz grila, eu preciso de um diamante demais. Putz grila, ferro, ferro, folha amável, folha amável, por favor, cara, por favor, eu preciso de você, eu preciso de você, folha amável, folha amável, olha pra mim. Eu preciso de diamante, cara, folha amável é o único monstro que pode me dar diamante aqui. Folha amável, por favor, eu preciso de um diamante, um diamante apenas, um diamante apenas, que azar, mano, que azar. Galera, meu jogo simplesmente morreu, já não bastava eu não poder acelerar aquilo, meu jogo simplesmente morreu. Por quê? Por quê? Então, galera, depois da confusão que foi ontem, aqui está o peixe anzol, mano. É, faltava apenas um diamante, cara, que vídeo caótico que foi ontem, velho. Meu jogo bugou, eu não sei o que aconteceu, velho. Já, já, eu tento explicar mais isso. Olha ele cantando. Olha ele cantando com os outros. Olha, eu gostei, eu gostei do som, por causa que está bom e acho que também vai fazer diferença na música. Até porque os vocais dessa ilha aqui são muito mais altos que os instrumentais. Quer dizer, tirando o Boku, que é um instrumental muito alto, os vocais são muito altos. Então, eles têm grande destaque na música. Diferente dessa estupa aí, né, o monstro novo roxo, a Suza roxa. Que, por causa desses toques, batidas, é, tipo, ela fica escondida na música. Então, galera, falando sobre ontem, é, eu fiz o peixe anzol, consegui ele, e era 6 diamantes. Eu só tinha 5, faltava só 1. E aí, eu fiquei muito até isso, mano. Porque faltava apenas um diamante pra acelerar um peixe anzol, mano. Um peixe anzol, um monstro tão fácil. E aí, eu fui fazer o quê? Eu vim aqui no Folha Amável, tentei alimentar ele, porque ele é um monstro que pode dar diamantes. E aí, ele foi até o nível 10, não estava nível 10 antes. E aí, eu alimentei. E aí, do nada, começou a dar erro no jogo. Do nada. E aí, eu não sei o que foi. Não sei se era eu no caos, alimentando o Folha Amável, que deu erro no jogo. Ou se foi eu tentando fazer o peixe anzol, mano. Eu não entendi o que aconteceu ontem. Mas, meu jogo começou a dar erro depois de eu ler a bio e alimentar o Folha Amável. Não entendi nada, mano. Meu jogo ficou daquele jeito quase o dia inteiro. Quer dizer, eu fiquei, tipo, o dia inteiro na escola, né. Mas, tipo, eu tentei entrar um monte de vezes, reiniciei meu PC e não deu certo, mano. Então, galera, a combinação do peixe anzol é picuinha e banouro, ok? Só pra vocês que não sabem, porque a combinação estava secreta. E é isso, galera. Esse daqui que é o banouro, ok? E é esse que é o banouro. É isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!